O Vasco empata com o Cruzeiro por 2x2 aqui no Mineirão, no Gigante da Pompulha. Jogo muito disputado, valendo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E nós estamos chegando com tudo, trazendo as últimas informações e notícias do nosso Vascão. Antes peço na humildade, se você não é inscrito aqui no canal BTB Sports, inscreva-se, ative o sino das notificações e deixe o seu like. É muito importante a sua inscrição, nós estamos em busca da marca dos 70 mil inscritos. E o seu like faz com que o canal, o YouTube entenda que o nosso canal, ele é relevante para o futebol. Obrigado pela sua inscrição, obrigado ao seu like. Vamos às notícias e informações e repercussão de tudo o que aconteceu na noite desta quarta-feira. Cruzeiro e Vasco se enfrentaram nesta quarta-feira, dia 22, às 7 horas da noite, horário de Brasília, no estádio Mineirão, em partida atrasada, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes que brigam para permanecer na Série A, Cruzeiro possui 41 pontos e jogou em casa, a fim de garantir a vitória diante do Vasco para seguir cada vez mais longe do Z4. O Vasco, que também possui a mesma pontuação, foi em busca do mesmo objetivo que a equipe mineira. Sem torcida, devido à punição da torcida cruzeirense, o duelo começou com as duas equipes dispostas e disputando bastante a bola. O Cruzeiro começou melhor, mas depois o Vasco equilibrou. Então, aos 15 minutos, Puma Rodrigues fez uma linda jogada, escapou de Castan e chutou forte, marcando um golaço. Com o gol do Cruz Maltino, a Aposa acordou e começou a ter mais posse de bola e passou a sondar a área adversária. Nos 41 minutos, em uma boa jogada de Arthur Gomes, o Cruzeiro empatou. O Cruzeirense chutou de dentro da área e contou com o desvio de Medel para deixar tudo igual, 1x1. Cruzeiro e Vasco ficam no empate no Mineirão. E o Cruzeiro virou com o Bruno Rodrigues, convertendo a penalidade. O Cabuloso foi para o vestiário, vencendo por 2x1. A Raposa acabou melhor no final do primeiro tempo. Já na segunda etapa, o Cruzeiro tentou pressionar mais. Logo, Ramon Dias mexeu e, com as mexidas, o Vasco chegou ao empate após escanteio cobrado por Paier e Gabriel Peck marcando o gol. O jogo terminou empatado por 2x2. Acompanhe agora o momento que, em entrevista coletiva, o técnico Ramon Dias diz estar feliz e faz um parâmetro sobre o trabalho no Vasco desde o início da sua gestão. Sim, não é fácil jogar no Brasil com estes grandes equipos. Realmente, nós estamos conhecendo como é o ambiente, como são os jogadores, estática, vamos conhecendo cada dia mais. Mas eu me sinto orguloso porque o equipo conseguiu, quando eu chegava cá, estava no último. 9 pontos. 9 pontos teníamos nós, gente, os hinchas de Vasco. 9 pontos. Hoje, quantos temos? 41. Então, tem que estar feliz que Vasco é um clube que está compitindo, está luchando con os grandes equipos, con todos os grandes equipos. Vasco é um grande equipos, vai luchar até o final. Vai perder, mas temos 41 pontos. Venimos com 9. Imaginem a campanha que tínhamos feito se iniciarmos desde o início do campeonato. Então, estou orgulhoso do público, dos jogadores, do clube, de todo mundo, mas vamos seguir perdendo até o último. Vamos a perder até o último. E teve polêmica. Após discussão com o atacante Rossi em campo, Paulo Autuori detonou e falou do atacante na entrevista coletiva. Isso tem que ficar claro, cara. Me parece que nós temos que escutar tudo, ok? E do outro lado, pede tudo, cara. Só isso, cara. E eu vou responder sempre assim, porque para mim isso é um diálogo. Sim, claro. Entendeu? Eu vou perguntar. Eu falei isso porque são exemplos claros do que acontece no futebol. Porque eu não falo só da instituição que eu trabalho, eu sou um homem do futebol. E como tal, eu tenho, pô, o meu olhar é de abrangência. Então, com tranquilidade, com todo o respeito, eu não vou só... É exatamente o que o rapaz fez, o Rossi. Só queria ele falar, só queria isso, pô. Pô, eu tenho 49 anos nessa brincadeira. E respeito tudo quando é jogador. Especialmente o adversário. Nunca faltei com respeito nenhum. Agora vai ver o histórico dele. Porra, simples, cara. Levei o meu histórico e veio o histórico dele. Acabei sendo expulso porque estava fazendo a mesma coisa dentro de campo, cara. Bom, e pós a partida entre Vasco e Cruzeiro no Mineirão, não houve zona mista. Jogadores do Vasco seguiram diretamente para o hotel na Savassi, onde nesta quinta-feira embarcam para Curitiba para o próximo jogo contra o Atlético Paranaense, no sábado, dia 25, às 7 horas da noite. Jogo importantíssimo. Mas nas redes sociais, jogadores falaram. Rossi, por exemplo, pediu desculpa pela expulsão no jogo. Abre aspas. Venho através desse post me desculpar com a torcida vascaína pela expulsão no jogo de hoje. Fato que não vai voltar a se repetir. E também tivemos outros jogadores falando nas suas redes sociais. Medel disse, tenho certeza que todos os objetivos traçados serão alcançados. O Maicon disse, nossa missão continua. Puma Rodrigues comemorou bastante o gol. E o Zé Gabriel, ele fala sobre, nos prepararemos melhor para o que vem pela frente. Estão até confirmando o que o técnico Ramon Dias falou em entrevista coletiva. Eu acho que a coisa mais importante são os jogadores. Porque foram os jogadores que transformaram este vasco. Com a atitude, com o trabalho, com o orgulho, com o apoio da gente. E também porque voltamos ao nosso estadio. O nosso estadio é um dos mais difíceis para jogar. Vamos a pelear. Em nosso estadio vamos a pelear. E isso é uma coisa importante para nós. Mas o mérito de todos o que tem os jogadores. São eles os verdadeiros protagonistas. Como treinaram, como trabalham, como têm a dedicação, como a gente o apoia. Hoje há muitos jogadores que estão respaldados por a gente, por sua atitude, por sua forma de trabalhar. Há feito um cambio total para hoje ter 41 pontos. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Obrigado você que acompanhou até o final deste vídeo. Peço humildemente que se você não é inscrito no canal BTB Esportes, inscreva-se, ative o sino das notificações, deixe o seu like, é muito importante, pois ajuda demais o nosso trabalho, o nosso crescimento até aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho